A cabeça joarei na catoria da gente É da família viveiro um grande sobrevivente Por ele pagar o verso e custar do nosso repé Luiz tá perto da gente, é um cidadão de bem Tem um programa de rádio e o programa vai também Por isso daqui a pouco ele vai cantar também Luiz, eu conheço bem um poeta de verdade Mora na Namucuná, bem distante da cidade Apesar de ser no sítio, ele tem muita amizade Essa turma de verdade do lado da moradia Sentado naquela mesa de fora, cerveja fria É claro que estão gostando dessa nossa comunidade É turma de alegria dizer assim é comum Não sei o nome dos mesmos, posso dizer Sim, zum, zum, zum Não falo o nome de todos que eu não sei de nenhum Eu vi que é pra meu rio junto uns trezentos festivais Eu não vim pensar ganhar mil e quinhentos reais Só ele regressou os enoques pra mim já acabou de ganhar Todo mundo tá em paz, que aqui ninguém tá à toa Quem eu corta de cantiga bem feita Hoje aqui jamais enjoa É com pouca gente assim que faz cantoria boa A cantiga não enrola hora, minuto e segundo Chico é profundo cantando e eu cantando o som profundo É cego, quero, é cavando e rogando no meio